Meu nome é Silvana Chaves, eu tenho 45 anos. No ano de 2015, praticamente em março, eu descobri o nódulo do meu seio. Eu quero falar para todas as mulheres que fazem mamografia todo ano, porque eu deixei de fazer um ano a mamografia. Quando eu descobri o nódulo, ele já estava bastante grande. Eu vinha me tratando de uma depressão, então não me atentei a esse autoexame. Então, para mim, que já vinha passando por um quadro de depressão, foi muito difícil aceitar esse diagnóstico de câncer de mama. Mas eu pensei comigo, eu disse, nossa, tem um vale na minha frente, eu vou ter que andar. Então, eu iniciei o tratamento de quimioterapia. Eu quero falar para todas as mulheres que não é fácil quimioterapia. Tem muitas reações, nem todo mundo tem reações de quimioterapia, eu tive. Inclusive, perdi o cabelo, as sobrancelhas, que a maioria, ou todas, acontecem de perder o cabelo, as sobrancelhas, os cílios, a pele fica muito seca. Eu tive, assim, algumas reações alérgicas também com a quimioterapia. Mas, graças a Deus, eu estou aqui para contar meu testemunho, que em dezembro de 2015 eu me operei, eu fiz uma mastectomia total, onde eu tirei toda a mama, né? Eu falo assim, que Deus, Ele foi maravilhoso durante todo esse tempo na minha vida. Porque no Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, foi assim que Ele cuidou de mim durante o ano de 2015 e vem cuidando agora em 2016. Porque Ele colocou pessoas na minha vida, médicos, enfermeiros, que cuidaram muito bem de mim. Fora os pacientes que faziam quimioterapia comigo, aquelas mulheres ali cheias de vontade de viver, sorrindo, sabe? Verdadeiras guerreiras, como a gente fala, para todas que fazem esse tratamento. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu terminei recentemente uma quimio que não é tão agressiva, mas, graças a Deus, terminei. Não foi fácil. Eu sempre digo, meninas, para vocês que receberam laudo de câncer, lutem. Não é fácil, mas a gente tem um Deus que é maior. Eu sempre dizia que Deus, Ele é maior que o câncer. Ele é maior que tudo. E a minha fé, eu nunca perdi, gente. Não foi fácil, porque passando por uma depressão, eu tive tantas perdas durante o meu tratamento. Você, passando por um câncer, você não sabe se adiante você vai estar viva ou não. Mas, graças a Deus, eu venci. E eu quero falar para todas vocês, aquelas que talvez não façam autoexame todo ano, vocês têm que fazer. É muito importante. O câncer descoberto no início, ele tem grandes chances de cura. Hoje a medicina, ela é muito avançada. Já tem bons tratamentos de cura também. E para vocês que receberam laudo de câncer, não desanimem, porque o câncer, ele não é o fim da vida, não.